Olá, eu sou a Ágata da FNAC e eu também sou o Daniel da FNAC e hoje fomos desafiados pela Nutribullet e pela Togo Togo, decidimos fazer aqui uma pequena battle contra o desperdício alimentar. É o sinal partida. Já está cortada, é fantástico. Mas eu agora fico com uma cenoura e meia. Ok, tá bem. Podes pôr estas coisas todas cá para dentro e consegues começar já a preparar aqui. Tem que estar bem a banana já para mim. Um bocadinho de funcho, assim, para lá se adercer. Diz, não estás a conseguir, espera que eu ajude-te. E já está. Vou abrir o meu, um sprinklerzinho de funcho também. Com este maravilhoso acessório, está pronto a beber. Ganhei. Um brinde à minha vitória. E também para evitá-los desperdício, porque isto que está aqui ainda dá para fazer muitos outros a seguir. Uma bela de uma supinha. Tá bom? Tá ótimo.